Tu bem sabes que eu sou louco por ti, que eu sou vivo para te amar E que eu não posso te trocar por nada, que és a minha doce amada Minha bebê, que és o melhor que me aconteceu Que brilhas mais que a estrela lá do céu Que és pra mim como uma joia rara Tua beleza miúda é tão cara E tu sabes bem Oh, love, sabes bem Oh, love, sabes bem Oh, love, sabes bem Não importa o que dizem acerca de mim Oh, love, sabes bem Oh, love, sabes bem Oh, love, sabes bem Não importa o que dizem acerca de mim Vive nós dois Já é normal de noite estás fora de casa Quando o trabalho você pelas ruas dança Às vezes me pergunto, ai o que se passa Será que minha menina tem um outro namorado? E quando toco no assunto tu mudas Inventas mil histórias e me acusas De coisas que não fiz, coisas que nem sei Fico forjado, fico sem saber o que fazer Tu eras a razão da minha vida Nos teus braços me sentia protegido Agora sinto vazio De noite muito frio Porque tu nunca estás Já só no cinto da manhã Diz-me, não me vens Esse perfume todo estranho Diz-me como tens Já não suporto mais fazer esse papel É melhor de este morro Que coração partido Vou abrir a porta Vai custar Viver com o coração tudo a sangrar No chão da humildade Diz-me que não vai dar Eu sei que vai custar No coração de quem vai precisar No chão da humildade Diz-me que não vai dar Amor, calma, ouve-me Eu estava a jantar só com amigas Amor, eu já te disse que eu estava a jantar com amigas Amor, calma, relaxa, eu amo-te Amora, ouve-me, amora Amora Mas é que estavas a jantar Porque quando alguém não me atendeste A SMS não me respondeste Não adianta inventar Sabia que não tens nada a falar Não tem nada a ver, amor Saíste para trabalhar Porque é direto pra casa não vieste Estás sorridente mas não bebeste Deve ser outro homem Que te faz sentir tão bem assim Tu nunca tens tempo Só para mim E quando chamo a atenção Dizes vamos conversar depois Já me liguei que isso toma cansar agora Não vou te incomodar Minha mãe Vai, eu prometo que vou te deixar parar Vai frustrar E ver com o coração tudo a sangrar Mas já me dá um debate Desse jeito não vai dar Eu sei que vai frustrar É o coração de ti vai precisar Mas já me dá um debate Desse jeito não vai dar Vai, eu prometo que vou te deixar E ver com o coração tudo a sangrar Mas já me dá um debate Desse jeito não vai dar Desse jeito não vai dar